A decisão do Campeonato Nacional poderá passar pelo Atlético e pela Arena. Adversários diretos, Corinthians e Palmeiras. Mas paralelamente a isso tudo, tem o interesse do Atlético numa vaga na Copa Libertadores Bridgestone. Como treinador do Atlético, como é que você encara essas partidas decisivas para o Campeonato Nacional e principalmente para o Atlético? São jogos motivantes, eu acho que encarar como sempre, tentar ganhar todos os jogos para acabar a temporada lá em cima. Independente de decidir o campeonato ou não, nossa obrigação, estando no Atlético, é ganhar todos os jogos. E assim que eu me planteio todos os jogos, tentar escolher o melhor 11 para enfrentar os adversários. Da melhor forma e ganhar os jogos, porque estou treinando uma equipe grande. Bom dia, a mesma pergunta para os dois. No último jogo teve toda aquela polêmica da vaia para o Zé Ivaldo, o Paulo Autori defendendo e criticando, defendendo o Zé Ivaldo e criticando as vaias covardes nas palavras deles. Queria, para o Fabiano, como você viu isso? Como você imagina o reencontro com a torcida? E para o Thiago Heleno, como que é ver um companheiro de defesa ali, acho que 20 anos, sendo vaiado nesse jogo? Bom, eu praticamente fico muito chateado, né? Que é um cara que a gente conhece, um cara que entrou na posição que não é a dele e, pelo visto, está vindo jogando bem. Infelizmente, no futebol tem alguns lances que você faz que te levam ao contrário, né? Mas peço que tenha paciência, né? Que é jogador novo, jogador de qualidade, um jogador que pode render muito para o clube ainda, né? No momento daquela partida, a gente tinha alguns minutos pela frente para poder ampliar o placar e empataram e começaram as vaias. E isso acaba afetando não só ele, como mais jogadores e acaba atrapalhando a equipe. Olha, a minha maneira de ver é o que o Thiago falou, concordo plenamente. E acrescendo um pouco mais, que jornalista, que professor, que médico que com 20 anos está preparado para assumir essa profissão. O jogador só vai melhorar jogando. Eu acho que temos que apoiar o Atlético, não determinados jogadores, porque aqui já esteve outros treinadores, tiveram outros jogadores. O Atlético seguiu ganhando com um e com outros. Então, eu acho que o apoio tem que ser ao clube, animar o clube e incentivar. E depois, no final, se acham que tem que vaiar, muito bem. Mas eu acho que o Zé não merecia isso. E também concordo de que eu acho que é injusto as vaias ao garoto. Fabiano, você falou nessa questão de apoiar determinados jogadores. Não adianta. Todo jogo no Atlético, dá para ver que a torcida... Se o Felipe não começa jogando, pede no intervalo, pede no segundo tempo e ele acaba entrando e muitas vezes sendo decisivo. Estava dando uma olhadinha aqui no retrospecto dele no Campeonato Brasileiro. São 12 jogos, 4 apenas ele começou jogando, 8 ele entrou durante a partida. Qual é a sua visão dele para essa partida? Com quem ele disputa a posição ali? E, Tiago, como é que você vê essa sequência de... Depois da Chapecoense, o Atlético pega confrontos diretos pela frente por uma vaga na Libertadores? Bom, são jogos todos importantes. Agora estamos em uma fase bastante complicada, em uma situação boa também. A gente tem que pensar em cima. Jogos difíceis, jogos contra o time, teoricamente, está brigando pelo título. E jogos bons de se jogar. Espero que a gente se consente, trabalhe bastante. E o importante é que não é como as outras equipes vão vir jogar contra a gente. É como a gente vai entrar, é como a gente vai reagir. Então, eu confio plenamente no grupo. Nosso time é forte, está bem treinado. Espero que cada jogo aí seja uma final para a gente conseguir o nosso objetivo. Bom, da minha maneira de ver, eu foco primeiro a equipe. Vou ser repetitivo. A torcida sabe torcer. O treinador tem que saber o melhor para a equipe. A torcida gosta de um jogador que dê uma caneta, faça umas firulas e, independente disso, não volte para marcar. A equipe fica vulnerável e perde o jogo. Eu acho que a equipe gosta de um jogador. Gosta do Nicão também. Outro dia tirei e a equipe ganhou. O G2 também, a torcida gosta. Outro dia, na Bahia, saiu e a equipe ganhou. Eu acho que eu tento buscar o melhor. Logicamente que eu gosto do G2, gosto do Nicão, gosto aqui do Thiago. E, como eu falei, o Atlético ganhou sem eles, com eles, ganhou antes de eu estar aqui, está ganhando agora. Eu prefiro uma equipe como um todo do que individualidade. A individualidade, se não somos Messi, todos temos que atacar e defender. Se não, a equipe é vulnerável e isso, eu acho que a torcida tem que ver isso e a torcida tem que apoiar a instituição, o clube. Não um ou outro, porque isso não é tênis, não é ping-pong, é uma equipe de futebol que dependemos de 11 jogadores. E, se não temos um 11 forte, somos vulneráveis. Então, em alguns momentos eles vão jogar, em outros momentos não vão jogar. Mas o importante é que o Atlético ganhe e todos vaiamos para casa contente. Thiago, claro que o Atlético tem total condição de chegar a Libertadores com o G6 ou G7. Mas, se tiver G8 ou G9, pode até ficar mais fácil. Vocês acompanham essas possibilidades aí do Grêmio na Libertadores, do Flamengo na Sul-Americana? Vocês têm acompanhado isso também e tratado como uma realidade para a sequência? E, para o Fabiano, gostaria que você falasse do Douglas Coutinho, que era um jogador que ficou um tempo sem ter oportunidade. Você até falou lá em Salvador que treinou ele mais como homem de área por algum período e ele foi titular nos últimos três jogos. Se ele vai continuar com essa condição para o jogo contra a Chapecoense, qual é a importância, a característica dele para o time? Bom, a gente acompanha os jogos, sim. Claro que se abrir algumas vagas é melhor para quem está ali na disputa. É uma chance a mais de poder disputar a Libertadores. Mas, como você falou, a gente tem chance de entrar no G6, normal, e temos capacidade para isso. A gente vai procurar fazer o nosso melhor e terminar mais em cima da tabela que a gente puder. Agora, este ano G6, se é no G8, se é G7, é importante, a gente tem que entrar na Libertadores, que é o objetivo do clube e de todos nós jogadores. Bom, sobre o Douglas Coutinho, na verdade, que eu gosto muito dele e dos movimentos dele por dentro, de atacante, de homem de referência. O ano que ele fez mais gols, ele jogou de referência. Então, depois de algumas provas e foi conhecendo o jogador, eu gosto dele de referência. Ele pode tocar poucas vezes na bola, mas é um homem que tem feito gol. E, em algum momento, se a gente precisar, ele também corresponde jogando por fora. Eu penso nele jogar como atacante e eu acho que é mais útil para a equipe. Então, vou tentar aproveitar o bom momento dele e ver se ele continua sendo feliz e nos ajudando com gol e pontos para a equipe. Fabiana, eu lembro que, em uma oportunidade, você falou do G2, que ele é um grande jogador, é um dos grandes trunfos que o elenco do Atlético tem, que ele precisava se ajudar, que ele era um atleta que ele tinha que querer jogar. E, aos poucos, a gente viu que você foi colocando ele, a hora titular, às vezes reserva, como você mesmo falou, em várias oportunidades. Mas, o G2, você entende que está no caminho que você considera o ideal para o jogador ser seu titular? E, se ele ainda não é titular por algum motivo, o que está faltando para o G2 ser seu jogador titular? Não, o G2, individualmente, é um jogador espetacular, como o próprio Thiago, o Nicão e tudo. Agora, a minha maneira de entender o futebol é coletiva. Eu acho que, como somos uma equipe, temos que ser uma equipe atacando e defendendo. E, se a equipe, com alguns jogadores, é vulnerável, logicamente, terá menos oportunidades. O G2 está se esforçando, o G2 tem demonstrado que é guerreiro, que quer seguir melhorando. Eu acho que ele melhorou bastante. Eu acho que, sinceramente, ele está vendo outra maneira de entender o futebol que eu tenho e está crescendo. E, logicamente, como ele tem talento, ele tem muitas possibilidades de melhorar e de jogar sempre, ou aqui, ou em outro lugar. Mas o G2 é um grande valor que temos e não vamos prescindí-lo dele. Thiago e Fabiano, eu queria que vocês avaliassem o horário pouco usual da partida de amanhã contra a Chape. Nove da noite, o que muda, o que altera para vocês? Bom, sabemos o que há, não temos outra escolha. A televisão manda, a CBF manda, logicamente, gostaríamos de jogar um pouco mais cedo, porque fica o dia todo na concentração e é ruim. Mas é o que temos, não tem nenhuma desculpa. Jogo às nove, tentaremos fazer o melhor diante de um rival que está num bom momento. Mas nós precisamos dos pontos e vamos lutar, independente se o jogo for à noite, ou mais cedo, ou mais tarde. Nós temos que demonstrar que, porque estamos aqui, jogando numa equipe grande, e espero que, com a ajuda da torcida, consigamos ganhar o jogo. Fabiano, a presa de Chapecó está posicionando esse jogo da Chapecoense no sábado como o jogo da vida, o jogo de escapar do rebaixamento e consolidar a permanência. Será mais um retrancado que você terá pela frente. E para o Thiago Heleno, como é que fica essa tua adaptação? Ora com o Paulo André, ora com o Wanderson, como é que você se adapta a tudo isso? Não tem muito segredo, a gente trabalha todos os dias, a gente faz praticamente as mesmas coisas no treinamento. São dois jogadores de qualidade, um mais experiente, um mais novo, mas que vem sempre mostrando. Então é conversar bastante, é treinar. E durante o jogo, não só nós dois, mas toda a equipe se ajudando, eu acho que não tem problema nenhum, não. O que eu tenho aqui é para ajudar a equipe e eles me ajudarem. E eu espero que dê certo no jogo contra a Chapeca também, para a gente poder conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. E para a gente ter uma sequência de três vitórias seguidas, que vai ser importante para a nossa caminhada. Bom, sobre a Chapecoense, eles tinham uma maneira de jogar. Eu acho que com a chegada do Kleina e com o Interino, eles mudaram um pouco. Na verdade, com o Atlético eles foram bastante atrevidos, o Atlético Mineiro, e estão tentando mudar a sua maneira de jogar. Não sabemos muito a proposta deles. O que sabemos é que o Atlético tem uma maneira de jogar, vai propor o jogo, e a ver se somos capazes de eles jogarem, ou atrevido ou não, é doblegar uma equipe que anda por um bom momento. Fabiano, você tem a volta, provavelmente, do Jonathan, né? Tirando isso, o resto do time, a tendência é que você possa manter, pelo menos. O quão importante é essa possibilidade para você? Bom, o treinador sempre prefere ter todos os jogadores e depois escolher. Desde que cheguei aqui, sempre há algum problema. Seguramente vai haver algum problema para amanhã, mas nada que me vai surpreender. O treinador sempre quer contar com todos os jogadores para depois elegir, e às vezes pode, às vezes não, mas é normal aqui no Brasil, jogando cada três dias. E o que não vai ser é só não ter desculpas para tentar ganhar os três pontos e seguir sonhando com melhores situações no Campeonato Brasileiro. Fabiano, você não concedeu a entrevista no último jogo, né? Só o Paulo Autori veio conceder um pronunciamento, mas eu estava vendo a tua entrevista para as redes oficiais do clube. Na hora que você foi questionado do jogo a jogo, você disse que essa é a hora de um sprint, do Atlético pensar lá em cima. Eu queria saber o que você quis dizer com isso, se seria uma questão de tentar uma vaga direta para a Libertadores. O que você quis dizer com esse sprint, esse brigar lá em cima? Qual é o posicionamento que você vê para o Atlético nesse Campeonato Brasileiro? Não, eu espero que o Atlético sempre esteja, ganhe os jogos e consiga as melhores classificações. O Atlético, quando uma equipe grande, que eu penso, que quando entra no Campeonato tem que lutar pelos melhores postos. Eu também almejo isso na minha vida e eu quero também pensar grande. e pensar grande é tentar conseguir ganhar o maior número de pontos aqui possível agora para sonhar em alguma classificação para a Europa. Logicamente, é difícil, mas eu acho que eu tenho um grupo muito bom e vamos dar a vida por esse clube e por esse objetivo. Agora, se somos capazes de conseguir, é um jogo e às vezes a bola entra e às vezes a bola não entra, mas o que quero deixar claro é que vamos lutar com as nossas forças esse último mês para conseguir a melhor classificação possível para o Atlético. Mas seria essa classificação direta mesmo, assim, até por causa de calentar? Se vier direta, logicamente queremos direta. Se não é possível, mas o que está claro é que vamos tentar. Enquanto tiver pontos possíveis, eu acho que ninguém vai tirar a nossa ilusão de conseguir isso. É a mesma pergunta para os dois, por gentileza. Ano passado o Atlético teve a melhor defesa do campeonato aqui dentro, só tomou seis gols em toda a campanha e esse ano o desempenho não é tão bom, os números mostram. Nesse último jogo, claro, o gol só saiu naquele pênalti bem duvidoso, mas já são nove jogos seguidos que o time é vazado, pelo menos uma vez. A última vez que não foi, foi contra o Grêmio fora. Como é que vocês veem esse desempenho defensivo do sistema todo da equipe para não ter o mesmo desempenho que já teve, por exemplo, no ano passado? Bom, às vezes a gente fica chateado, porque fica todo mundo batendo a mesma técnica do ano passado, do ano passado, do ano passado. E esse ano a gente está na mesma situação, brigando para libertadores, brigando por algo melhor para cada um de nós. Esse ano, infelizmente, as coisas não aconteceram como do ano passado. tivemos mudança de jogador, de treinador, brigas entre torcida e diretoria, várias coisas que atrapalham dentro de um clube. Mas independente da situação, independente do que aconteceu no ano passado, a gente vai trabalhar forte. Se continuar assim, a gente entrar nos representadores, que continue. Agora, não dá para a gente poder ficar lamentando que não está igual ao ano passado. A gente tem que trabalhar, procurar melhorar. E se a gente é vazado uma ou duas vezes, se a gente vai lá e faz três, quatro gols, para mim está tranquilo. Primeiro, vou discordar um pouco de você. Acho que o pênalti é duvidoso. Acho que ninguém pôs em dúvida o pênalti que o G12 sofreu. Eu acho que ninguém falou do impedimento do primeiro gol do Vitória lá. O pênalti próprio, o próprio... Então, acho que tem que colocar em dúvida sempre os gols do contrário. Mas, beleza, cada um pensa como quer. Eu acho que, é o que o Tiago falou, se fazemos três, quatro, e o contrário faz três, logicamente o treinador não vai estar contente. Mas o importante aqui é os três pontos. Ano passado eram os jogadores, esse ano são outros. E não podemos comparar. As comparações são audiosas. E o que é importante aqui agora é tentar conseguir vitórias e vitórias para conseguir que o Atlético esteja lá em cima. Nada mais. Fabiano, você até falou agora há pouco que gosta de contar com o maior número de jogadores possíveis para poder escalar o time. Você é adepto à repetição, de poder dar continuidade a uma mesma formação, claro, de acordo com o que você tem à disposição, e se não tiver nenhum tipo de desfalque, você gosta desse trabalho de poder repetir a formação do time? Bom, se não tem jogo cada três dias, logicamente a gente gosta. Mas aqui no Brasil vai começar uma maratona agora desse último mês, que vai ser jogo cada três dias, viagens, e vai ser quase impossível. Mas, logicamente, se tiver uma semana cheia, com tempo para treinar e para descansar, logicamente eu gosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho